Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem vindos E galera seguinte, hoje vamos falar aqui sobre a história do game 171 Sim cara, vai ter história Tem muito vídeo aí na internet falando sobre o mundo aberto, o mapa aberto Que vai ter como empinar, vai ter como andar de carro, pegar som, roubar casa, entrar dentro da casa Esses detalhes aí, já tem muito vídeo na internet Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso Então vocês podem acessar, podem pesquisar que é o que mais tem Tá bom galera? Mas hoje vamos falar aqui sobre a história do game Que tem algumas informações aqui sobre o modo história no site oficial da Betas Game Group São os desenvolvedores que estão desenvolvendo, a empresa que tá desenvolvendo aí esse game Então esse vídeo vai ser pra falar sobre o modo história do game Pra eu falar algumas informações pra vocês sem spoiler, que tá no site oficial Então pra você que tá chegando é agora, se inscreva aqui no canal, deixa o like Que sempre temos essas informações, gameplay, diversão Cara, aqui no canal do nego tem de tudo e você precisa estar inscrito Então sem enrolação, bora conhecer aqui o modo história do game 171 Vem com o nego E galera, começando aqui pra vocês Lembrando que isso aqui tá no site oficial Claro, é uma informação oficial Mas lembrando que isso aqui pode mudar Porque o game ainda não tem data de lançamento Pode ser que ele lance daqui a dois anos Daqui a três anos Que ele lance, no caso, o jogo completo Já tem um pré-alpha, vai ter capaz de ter algum alpha, alguma coisa Mas pode ser que esse modo história Pode ser que ele se mude Pode ser que ele vai adaptando eles Mudando algumas coisinhas Porque o jogo não tem data de lançamento ainda Mas essas informações são oficiais do site Então começando aqui pra vocês Temos um personagem principal chamado Nicolau Isso, esse que é o nome mesmo E ele é um jovem sonhador E mora numa pequena comunidade Ele parece que ele é muito bem visto aí Pela comunidade Ou seja, ele que vai ser o personagem Que a gente vai controlar E ele parece ser um cara muito gente boa, velho Nicolau, beleza Nisso, o Nicolau tem um irmão chamado Rogério Esse irmão dele, ele é ex-usuário Enquanto o Nicolau trabalha pra cuidar da casa O Rogério, ele fica rumo na casa Ali, tranquilo em casa Porque não tem serviço, então Não tem por que sair E ele é ex-usuário também Nisso, acontece que um dia O Nicolau chegou do serviço E o Rogério tava lá Todo ensanguentado Todo machucado Porque algumas pessoas tinham batido nele O Nicolau chegou E brigou com o Rogério Falou, pô, velho Você voltou a fazer os negócios Que você fazia Voltou a usar Porque a galera te bateu Então o Nicolau já juntou Uma coisa na outra Só que aí O Rogério falou com ele Não, poxa Eu não voltei a usar não Os caras me bateram aqui do nada É que eu nem sei o que aconteceu O Nicolau chega e acredita E o Rogério chega e passa a seguinte mensagem Fala que essas pessoas que bateram nele Que deixaram ele todo machucado Falaram que em breve Ele vai saber o porquê Que ele apanhou É aí que começa a história Mas parece galera Que esse Rogério vai ser muito importante na história O Nicolau também Claro, o principal Óbvio que ele vai ser O cara assim da história Mas O Nicolau vai descobrindo Ao longo da história Que as coisas É mais profunda Do que ele imaginava Então basicamente Na história aí A gente vai ter a história Desses dois irmãos Passando por vários e vários problemas Que é o Nicolau e o Rogério O Rogério, né É ex-usuário A gente não sabe Pode ser que o Rogério voltou A fazer as coisas Pode ser que o Rogério Sei lá, é do mal Não sei Pode ser um plot twist Mas O Nicolau Parece que ele é o mocinho Entre aspas, tá galera A gente não sabe O que vai acontecer Mas ele é o mocinho Que vai descobrindo O que que tá a fundo da história Parece que não foi Um simples Caso de machucar Caso de bater Alguma pessoa Parece que é alguma coisa Bem mais profunda Só temos essas informações aqui galera Porque eles não deixaram muito Pra não dar muito spoilers Mas já dá pra gente ver Que o Nicolau é o principal Né E tem um irmão chamado Rogério E é basicamente Essas as informações que temos E mais uma informação aqui Adicional pra vocês Que eu achei bem legal É essa daqui ó Que o game Ele vai ter o modo história Não linear E finais alternativos Pelo menos Essa é a premissa aí Dos desenvolvedores Ou seja Dependendo da sua atitude Que você tiver no game Aquela velha história Que todo mundo sabe Mas isso aqui Eu acho muito legal Você poder zerar Várias e várias vezes Um game Eu acho muito massa Então ou seja Eu vou até ler Essa última parte aqui Pra vocês Que eu achei bem legal A vida é feita de escolhas E todas elas Poderão mudar o seu futuro Ao traçar um caminho Que você terá certa liberdade Para conquistar o respeito Das pessoas Que se identificar Ou precisar Isso poderá encurtar Prolongar Ou até modificar A trama final Ou seja Dependendo Da história que você fizer Você vai Cara Prolongar a história Encurtar a história Você vai poder mudar Ali o seu final Isso aqui eu acho Uma informação Isso aqui eu achei Uma informação bem legalzinha Pra gente aí Porque eu amo o jogo assim Que tem vários e vários finais Que você pode Sei lá Isso aqui a gente já pode pensar Que você pode se aliar Aos bandidos Que você pode matar Que você pode poupar Essa galera aí Que machucou o Rogério Claro Vai ter uma Toda uma história A fundo Claro que não vai ser Só um simples Bateu no irmão E é isso ali Galera Então é isso aí Agora eu quero saber A opinião de vocês O que você acha Que deveria ter Aqui na história Do 171 Você acha que deveria Ter missões pelo mundo Que interferisse na história Missões secundárias Que também interferisse na história Uma coisa Forçar a galera A fazer todas essas missões Comenta aqui embaixo O que você acha Que deve ter O que você achou Dessa premissa Dessa história Nesse vídeo aqui Eu nem falei Que ele vai ser o GTA brasileiro Porque eu quero Que a galera Que o estúdio Tenha a identidade Própria deles Por isso que eu estou Fazendo esse vídeo Porque é uma ideia Diferente É uma ideia legal Então o que você acha Que o game Deveria ter Para ser um game Diferente Pelo menos O modo história Comenta aqui embaixo Se inscreva-se no canal Deixa o like E ativa aquele sininho Sempre temos vídeo Sempre temos vídeo Aqui no canal E você não pode perder Abraço do nego Tamo junto sempre Valeu e Fui E aí E aí E aí Tchau, tchau.